Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrombote Brasileiro, mas antes de começar o vídeo, tenho um recadinho pra vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do Brasileiro. Lembrando que tem sorteio de robôs criadas todo sábado às 20h, sem love. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas vários clãs estão armando de fazer um protesto contra a Pixonic no mês que vem, no 1º de março até o final do mês. O pessoal tá falando que não vão gastar nada e não vão assistir nem os anúncios. Aqueles anúncios que aparecem dos patrocinadores, nem isso eles vão assistir. Até o momento, tem 122 clãs, a maioria ranquece, que gastam dinheiro e vão ficar sem gastar o mês inteiro. Por que eles estão fazendo isso, Douglas? Então, por quê? Por causa da compensação da conversão de microchip. Todo mundo sabe que vai ter um mega rebalançamento de drones, né? Porém, eles não concordaram, apesar que eu acho que ninguém concordou com a conversão que a Pixonic apresentou, né? É uma piada isso, mas daí ninguém gostou mesmo. A reivindicação dos clãs é pelos hacks e cheats, bugs do jogo, né? O evento, praticamente, você só ganha peça, peça, peça. A não ser que você abra um prêmio garantido ou prêmio especial pra você conseguir ganhar alguma coisa decente, né? Fora isso, não vem mais nada inteiro, né? Igual vinha antigamente, uns três eventos atrás. A ridícula compensação de microchip. E o desbalanceamento do marketing do jogo. Essas são as reivindicações que esses clãs, né? Os 120 clãs que dá mais ou menos mais de 5 mil jogadores que gastam no jogo, que vão entrar no protesto. E eles querem reivindicar isso. Eu concordo? Concordo. Concordo, sim. Porque chega num ponto, né? Que fica complicado. Fica realmente complicado. Ainda mais pra quem não gasta no jogo, né? Os eventos, antigamente a gente farmava sem gastar nada. Dava pra pegar muita coisa, só fazendo missão. Hoje em dia, é uma ou duas armas. Eu mesmo, na minha conta iniciante. Esse evento, eu consegui só montando em peça, né? Mas, arma inteira, eu ganhei, eu acho que uma. Uma arma inteira, até agora. No evento todo. Fazendo todas as 60 missões, você ganha uma arma. Não compensa. E no dia de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 28 de fevereiro. A Pixonic soltou uma nota. Eu vou ler aqui pra vocês. Notícia. Gostaríamos de agradecer por sua opinião sobre a revisão de drones. Depois de inspecionar minuciosamente as discussões em andamento no Reddit, Discord, YouTube e outras plataformas, estamos ajuntando as regras de compensação. No caso, o limite de conversão, que seria até no máximo 5 mil da nova moeda, não tem mais esse limite, tá? Não tem mais o limite de 5 mil. Então, quer dizer que a sua conversão de microchip pode até passar de 10 mil, se você tiver muito, né? É, foi removida. Buff dos seguintes drones são movidos para o nível 4. Glider, Bic, Armadilo, Parálise, Barril, Reviver. Além da compensação anunciada anteriormente, todos os jogadores acima do level 27 poderão reivindicar os seguintes itens gratuitamente. Mil da nova moeda, tá? A nova moeda chama microchip. Isso vai deixar muita gente confuso, mas a nova moeda chama microchip para você poder upar os drones. E todo mundo, todo mundo vai receber mil microchip de graça. Fora a conversão, tá? Um token de atualização, no caso um famoso Dorito e um drone Barril. Os itens estarão disponíveis na notícia do jogo por um tempo limitado, logo após o lançamento, né? Do rebalançamento de drones. Outros bônus permanecem. Como estão para a cada 2.500 de microchip convertido, você ganha um Doritos. Se você obter mais de 5.000 microchip, no caso, depois da conversão, você vai ganhar um drone da Autoke, T4, no caso. Tudo isso deve ajudá-lo a reconstruir o seu hangar para o novo meta. Bom, e é isso até o momento. Na minha opinião, os clãs não vão aceitar isso, tá? Porque além de ser muito pouco, o evento vai continuar horrível, né? Não sei como que eles não vão colocar ainda 100 peças para a gente ganhar nos eventos. Mas eu acho que o pessoal não vai aceitar. E vai rolar. E vai rolar o protesto mês que vem. Se você quer aderir, não gaste nada a partir do dia 1º de março. O problema é que eles pedem também para a gente não assistir os anúncios. E na minha conta do Zera Campeão, praticamente, a base de crescimento da conta é anúncio, né? Então, vai ser bem complicado ficar um mês com a conta parada, praticamente. Eu acho que essa parte eu não vou conseguir fazer. Na minha conta principal tem que dar, mas do Zera Campeão não dá. Na sua opinião, Douglas, esse protesto vai resolver? Vai melhorar o jogo? Os eventos vão ficar melhor? Bom, pessoal, então eu não tenho certeza. Por quê? Porque antigamente, foi em 2017, já teve um protesto. Mas foi contra o rebalanceamento. Porque antigamente, os rebalanceamentos que a gente vê hoje em dia vindo, é... O mega rebalanceamento uma vez por ano, antigamente era de 3 em 3 meses. Então, o pessoal fez um protesto contra isso. E hoje, como vocês podem ver, é de 1 em 1 ano. Então, o protesto funcionou. Só que na época, né? Se eu não me engano, era só 70 clãs. E hoje, já passamos aí de 100 clãs, no total, que estão aderindo, né? Ao protesto. Eu vou deixar aqui no... No comentário fixado, pra quem quiser... O Discord do AD Game. Que lá que eles estão colocando a lista de clãs de todo mundo que vai participar do protesto, tá? Então, eu vou estar deixando aqui pra quem quiser acompanhar. Quais clãs estão aderindo, certo? E na sua opinião, vai resolver? Bom, resolver, resolver, resolver... Eu acho que não vai resolver, não. Mas, vai melhorar. Vocês podem ver que... Assim que a Pixonic ficou sabendo do tanto de clã que tá aderindo, né? O pessoal que gasta realmente. Tão aderindo ao protesto. Ela já melhorou a compensação de microchip. Pra vocês verem, né? Quer dizer que só um pouquinho, já deu um resultado. Então, quer dizer que quando realmente entrar em vigor o protesto, pode ser que melhore muito mais. Bom, mas isso a gente vai descobrir só durante o protesto. Mas eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Você vai aderir ao protesto pra tentar melhorar o jogo? Ou não? Você vai gastar mesmo e não quer nem saber. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ou a próxima live. Quer dizer, não tem mais live, né? Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. Falou!